Sem ir ao estádio por quase dois anos, Pedro correu até a loja do Vila Nova para trocar alimento por um ingresso e garantir já a presença dele no próximo jogo. Vai ser uma junção de emoções, na verdade a torcida do Vila em especial, que na minha opinião é a mais apaixonada do estádio, ela aguarda mais ansioso do que os próprios jogadores. O Vila Nova anunciou a volta da torcida já para o próximo jogo do Sub-20 do Goianão contra o Atlético Goianiense. Para isso, o clube fez várias adequações no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Nós organizamos o estádio para receber 250 pessoas, primeiramente. Hoje o estádio está todo demarcado, colocamos em todos os banheiros dispensar de álcool gel, sabonete, papel toalha, para poder respeitar os protocolos também da vigilância sanitária do município. Para assistir ao jogo, o torcedor do Vila Nova vai ter que seguir regras e comprovar que está com a vacinação totalmente em dia. Ou apresentar um teste de PCR negativo, feito no máximo 48 horas antes do jogo. O clube também vai disponibilizar cerca de 50 fiscais para orientar a torcida sobre o uso das máscaras e também o distanciamento certo entre cada torcedor durante a partida. Esse primeiro jogo ainda é um evento teste, onde apenas 250 torcedores vão poder assistir a partida de futebol aqui do estádio. Mas se tudo der certo e todo mundo obedecer as regras de segurança, esse número pode aumentar para até 3 mil torcedores. Para conseguir o ingresso, o torcedor precisa ir até a Loja da Nação Colorada, na sede do clube, levar um quilo de alimento não perecível e apresentar todos os comprovantes exigidos. Para conseguir o ingresso, o torcedor precisa ir até a Loja da Nação Colorada, na sede do clube, levar um quilo de alimento não perecível e apresentar todos os comprovantes exigidos. Obrigado.